Nesta semana aqui na Bike de Lucas, Papai Noel vai fazer a festa da garotada, é incrível, super promoção de bicicletas, corne que ainda dá tempo, Papai Noel está aqui na Bike de Lucas, porque nesta semana tem esta monta bike, aro 16, por apenas R$ 349, só R$ 349, e o melhor, aqui dá parcelamento, isto mesmo, dá para parcelar. Mais outra super oferta, esta monta bike, aro 20, por apenas R$ 389, só R$ 389, e o melhor, aqui dá parcelamento. Para fechar o pacote de ofertas, nós preparamos aqui na Bike de Lucas, para Papai Noel nenhum, ficar sem levar o presente da garotada, esta monta bike, aro 24, olha só que linda, por R$ 389, só R$ 389, então vem correndo, vem correndo para a Bike de Lucas, afinal de contas, aqui na Bike de Lucas, tem as bikes mais incríveis, para a garotada, fazer a festa, neste Natal. Tchau.